Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O que é que a gente está fazendo? Uma aventura do Silvio Rebelo. Então, essa semana a gente está fazendo um projeto sobre artes com o nosso artista plástico aqui da cidade, do Silvio Rebelo, que ele levou as obras para o mundo, né? Uma pessoa simples, querida, que estava sempre presente nas escolas, ajudando, levando os alunos lá para o ateliê dele, mostrando as obras. Ele é realizador do pequeno artista, né? E aí eu trouxe para eles um pouco das obras do Silvio, para eles fazerem, né? Aqui, reproduzirem as máscaras, os painéis. E está sendo bem legal, porque eles estão interagindo, estão sabendo um pouquinho da nossa cultura, que é uma coisa, assim, que é muito importante, que é nosso, né? Nossa raiz. Como é que é o teu nome? Larissa. Larissa, está gostando de pintar essa obra? Sim, bastante. A gente já conheceu outras obras do Silvio Rebelo? Sim, eu conheci a estacola de ferro que ele fez lá no Silvio. Música 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 Música